Criatividade e educação estão intimamente interligadas. Educação, conhecimento, cultura e informação formam a base para estimular a criatividade. Criatividade é o uso de ideias para gerar ideias inovadoras, que podem se transformar em bens, serviços, conteúdos, processos ou negócios criativos. Está presente em todas as áreas, podendo ser artística, cultural, científica, econômica ou tecnológica. A criatividade é um talento que pode ser desenvolvido ao longo do tempo, com esforço e prática constante. Trata-se de ultrapassar limites, explorar novas áreas e abraçar o desconhecido. A educação criativa é essencial para incentivar os alunos de todos os níveis a pensar fora da caixa, ao mesmo tempo que promove o pensamento crítico e a busca de soluções inovadoras. A curiosidade ajuda a descobrir e aprender. Importante fazer perguntas, buscar novas informações e explorar tópicos desconhecidos. Mentes criativas são mentes abertas. Visões divergentes e colaboração incitam pensamentos criativos. Ouze-se experimentar novos caminhos. O fracasso pode ser um aprendizado para aprimorar o processo criativo. A integração de artes como música, artes visuais, teatro e dança em várias disciplinas estimula a criatividade e torna a aprendizagem memorável. A imaginação alimenta a criatividade. Atividades imaginativas, como contar histórias, dramatizações e mundos fictícios, encorajam as habilidades criativas. As atividades criativas exigem conhecimento e competências específicas. O uso de tecnologia digital, como plataformas multimídias e software de design, permite que os alunos expressem sua criatividade e se envolvam em situações do mundo real. A aprendizagem criativa inclui práticas que desenvolvem as aptidões emocionais. Gradualmente, os educadores estão adotando um papel de facilitador, orientando os alunos durante o processo de aprendizagem. Isso permite que os alunos se tornem mais criativos e independentes. Promover a criatividade na educação requer um enfoque multidisciplinar, que considere a revisão curricular, novos métodos de ensino e avaliação e uma cultura colaborativa. Desta forma, os educadores estarão criando condições que estimulam o potencial criativo de cada aluno. A inteligência artificial já está influenciando a educação criativa. Existem prós e contras sobre seu impacto no pensamento criativo e na aprendizagem. Equilibrar a integração da inteligência artificial na educação criativa com o desenvolvimento da criatividade humana é um desafio complexo. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.